Mano, por que não, né? Já me lasquei em tanto jogo, por que não me lascar um Blackjack original? É, agora... É, não tá tão ruim. Mas eu tava... Pensando aqui, que jogo que eu posso me lascar hoje? Tanto jogo que pra me lascar, eu penso assim. Hum, por que não Blackjackzinho? Provavelmente. Beleza. Ixi, agora deu ruim. Agora deu ruim. Ixi, por que não... Tá. 22, diminui a mão. Tem seguro, que se foda. Aperta. Perder. Hum... Provavelmente no final eu vou acabar me irritando e dando um all-in aqui, sim. Ah, que importante. É. Ter disciplina, tá ligado? Tá, galera. Passando aqui rapidinho pra avisar pra vocês que novos usuários na stake pode vir aqui em configurações, ofertas e digitar o código de G62 em até 24 horas após o cadastro. Com isso, você vai desbloquear os benefícios VIPs e aí receber parte de todas as suas apostas de volta e muito mais. Valeu? Agora bora voltar pro vídeo. Era pra eu ter pedido. Ter disciplina, tá ligado? Com disciplina você vai longe. Tô falando, pô. Tô falando. Disciplina, mano. Você tá aprendendo comigo a ter disciplina. Manter. Isso. Tá, Blackjack é muito rápido, mano. É gostosinho de jogar, mas eu prefiro os originais. Usar ao vivo, eu acho. Beleza. Beleza. Mano, eu posso perder tudo. Mas o Blackjack aqui, incrivelmente, hoje tá bom. Normalmente esse Blackjack aqui, você taca um real, perde. 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 Taca cinco reais, perde. Resumindo. Você normalmente perde todas. Mas hoje tá... Tá muito legalzinho. Não, eu devia ter dobrado. É, eu podia ter dobrado. Agora com dez, aí qualquer coisa eu dobro. Vou dobrar esse daqui nem máscara. Podia não ter pedido carta, né? Não sei. Mano, eu sei que existe uma tabelinha pra Blackjack. Normalmente dá certo. Por quê? Porque é... O risco que você tem que correr depende da sua mão. Eu gosto de usar ela? Não. Ou você joga Blackjack? Não. Mas... Aparentemente, hoje tá legalzinho. Hum... É, a gente é muito fácil. Mano, eu tenho medo, velho. Isso é burro. Hum... Burro é uma coisa que eu sou. Hum... Burro é uma coisa que eu sou. Me lasquei. Agora vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Ah... Ah, sessenta e dois. Ah, sessenta e dois. Quatro. Ele, pior que hoje tá legal. Ai, mano. Pior que hoje tá legal, mais só. Não sei qual que é o nosso... Não sei se eu paro. Não sei se eu continuo. Hum... Eu vou parar quando eu conseguir ganhar uma dobrando. Ou a banca ia... Nossa, esse era o momento de dobrar. Tá, menos mal quando eu dobrei. Menos mal. Menos... Hum... Hum... Manteiga. Pegou a hora de dobrar. Eu senti. Não saímos do lugar, mas tá bom. Arrrr... Hum... Hum... Muito bom, velho. É muito bom. Dobrar. Chega. Chega, chega. Tá ótimo. Tá ótimo esse vídeo aqui de Blackjack, mano. Tá bom. Tá ótimo. Não vou ficar arriscando a sorte aqui de Blackjack. Eu tô só jogando mais porque, tipo assim... Esse Blackjack eu odeio ele. Mas eu não posso odiar ele. Às vezes um dia ele consegue me pagar. Tipo, foi o caso hoje. Mas é isso, galera. Blackjack sim. Liso, suave. Chilling. Chilling. Do inglês. Quem curtiu o vídeo se puder deixar o like. Se inscrever. Valeu. É nóis. Foi. Oi.